Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Italo e hoje nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês os melhores monitores gamers custo-benefício que eu encontrei aqui. Essas aqui são as melhores opções pra você que de repente aí quer começar um novo setup gamer ou quer dar um upgrade aí no seu monitor. Se você estiver usando um monitor de tubo ou também um monitor mais básico que você comprou ali usado na OLX, agora eu vou mostrar pra vocês umas opções bacanas aí que vocês podem estar investindo. Eu peguei aqui em diversas lojas, já vou mostrar pra vocês, nas lojas que eu mais confio aqui que vocês podem comprar. E antes de a gente vir aqui então pra tela pra mostrar pra vocês esses gabinetes, é bom lembrar que eu vou deixar o arroba do meu Instagram passando aí na tela pra quem tiver dúvidas. Se quiser tirar dúvidas sobre esse vídeo, sobre outros vídeos que eu fiz aqui também, tem o link também na descrição e se você não quiser entrar no Instagram ou se você não tem, você pode me mandar aqui embaixo nos comentários do vídeo também que eu vou responder vocês, tá bom? E eu vou começar aqui com o monitor mais barato que eu encontrei com uma qualidade bacana, custo-benefício e depois um com valor mais alto, mas também mantendo o custo-benefício ali do monitor, tá bom? Então vamos pra tela aqui agora, vamos parar de enrolação e bora lá. Beleza, já estou aqui na tela e eu tô aqui com o grupo do Telegram, que é aqui do canal, tá? Se você não sabe, a gente tem um grupo do Telegram. E foi lá que eu peguei esses links pra mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, então vocês podem ver aqui que tem vários monitores já no precinho aqui pra vocês. E vou mostrar nesse vídeo os links que eu peguei aqui nesse grupo, né, no nosso grupo. E se você tiver interesse em entrar lá, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Telegram pra vocês acessarem, tá bom? Então bora lá agora, vamos pro primeiro monitor. Então o primeiro aqui dessa lista vai ser esse monitor da AOC de 21,5 polegadas, ele tem entrada VGA e HDMI. Pra quem quiser, então, vocês podem ver, ó, VGA e HDMI. Também tem fone de ouvido, entrada P2 e a entradinha da fonte pra você conectar ali na tomada, tá bom? Então são essas entradas que ele tem. É o que tá saindo mais custo-benefício hoje em dia ali na faixa de 600 reais, 590 reais. Ele é um monitor bem bacana, se você for ver as bordas dele ali, praticamente não aparece. É o monitor mais custo-benefício pra quem, de repente, tá montando o setup agora, quer pegar uma coisa de qualidade e ir mais em conta. Esse daqui é um monitor bem bacana pra você começar. Como ele é mais simples, ele tem somente 75 Hz. E a resolução dele é em Full HD de 1920x1080, 21,5 polegadas, é o que ele tem. Esse daqui é o modelo dele, eu vou deixar também todos os links que eu for mostrar aqui dos monitores aqui embaixo na descrição pra vocês acessarem e darem uma olhadinha no mais detalhe. Então eu só vou dar uma passadinha também aqui nas especificações técnicas pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem pausar, enfim, né, dar uma olhadinha. Também aqui tem altura, tem peso, tem tamanho dele pra vocês, de repente, ter um setup ali já certinho, quer medir pra ver se cabe, se não cabe. Então esse daqui é o primeiro da nossa lista, link tá aí embaixo na descrição. E o próximo aqui, então, é esse daqui da LG, ele tem 23,8 polegadas, ele é um pouquinho maior do que o outro, quase nada maior, mas é um pouquinho. Só que a borda dele já é um pouco maior do que aquela, como vocês podem ver, ele já tem aquele estilo mais de monitor, vamos dizer assim, antigo. Ele tá saindo por 724,60 reais, mas tá valendo bastante a pena. Só que esse daqui, ele é de 60 Hz, ele é um pouquinho menor do que o outro que eu mostrei da OC, ele é um pouco mais caro também. E eu acredito que esse valor um pouco mais caro seja por conta do tamanho dele, tá, não por conta de Hz ou tecnologia e tudo mais. Como vocês podem ver também aqui, tem algumas fotos que eu estou mostrando pra vocês aí. As entradas que ele tem, então, é HDMI e VGA e tem também o fone de ouvido e junto com a entradinha da fonte ali, pra você conectar na tomada. O bacana é que você consegue ligar, por exemplo, dois computadores nele, né, um com o VGA e outro com o HDMI. E alternando entre ele, por exemplo, o que eu faço aqui no meu setup, que eu tenho um notebook e tenho um computador. Eu coloco os dois ali ligados no meu monitor, eu consigo alternar entre um e outro quando eu tô jogando, quando eu tô fazendo alguma coisa. Isso é bem bacana, já que ele tem duas entradas ali de vídeo, né, beleza? Esse daqui, então, é o modelo dele, se alguém quiser dar uma procuradinha aí, tem o link aí embaixo também pra vocês. Ele é Full HD, também é de LED, HDMI e tem IPS também, a tecnologia ali no monitor, tá? Aqui tem algumas especificações do monitor pra quem quiser dar uma olhadinha. Também é um monitor bem leve aí, de 2kg, 3kg, bem de boa, também ele é bem compacto, pra quem não tem um setup muito grande aí. Claro, é mais custo-benefício, não vai ser, nossa, que tecnologia diferente. Passando pro próximo, então, aqui, um que também é bem bacana, eu acho esse daqui um pouquinho melhor do que o anterior, que é o da Samsung, o T350, ele é de 24 polegadas, IPS, LED, HD. Também ele tem a tecnologia FreeSync, que vai sincronizar com a placa de vídeo que você estiver usando ali, os FPS. Lembrando que ele vai só até 75 Hz também, como você pode ver aqui, a frequência de atualização. O tempo de resposta dele também não é muito bom, que é de 5 milissegundos, mas ali pra um monitor mais custo-benefício é bacana. Tem a conexão também, um HDMI e um VGA, também que você consegue conectar dois computadores, por exemplo. E o bacana é que ele tem o formato de tela flat, né? Que é esse tipo aqui de tela que tem praticamente nada de borda, que eu gosto bastante, eu acho bem mais bonito do que aquele modelo que eu mostrei anterior aqui da LG. Então é uma opção que eu acho bem bacana também nesses monitores mais custo-benefício, pode ver também aqui o pé dele. A única desvantagem desse pé aqui é que você não consegue ver a altura dele, né? Mas você consegue ali pelo menos o ângulo dar uma mudadinha, dependendo aí a mesa que você estiver utilizando. Bom, e aqui então a descrição completa dele, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí em algumas coisinhas que tá aqui na apresentação, vou passando aqui, se vocês quiserem pausar é só pausar. 24 polegadas, como eu já falei, a tecnologia ali da tela é IPS, né? Que ajuda bastante também, é Full HD 1920x1080, que hoje em dia a maioria dos monitores, né? Tem essa resolução e também a taxa de atualização 75 Hz. O ângulo que ele também inclina aqui de 178 graus. E a princípio é isso, os mais importantes aí que vocês precisam saber, tá bom? Passando pro próximo monitor, então, ele é um monitor ultra-white, que ele é um pouco mais largo, tá bom? Então, pra quem, de repente, quer uma coisa um pouco diferente, ele aqui da marca da LG, tá saindo por 900 reais, tá um valor bem bacana pra ser um monitor ultra-white. E o bacana dele é que ele tem 1 milissegundo de resposta, é um pouco mais rápido do que o outro, tem 75 Hz também. A resolução dele é um pouquinho maior, 2560x1080, já como ele tem, né, essa resolução ultra-white, né, esse estilo ultra-white. Passando algumas fotos pra vocês darem uma olhadinha. A única coisa que eu não curto muito nele é essa questão desta borda que a LG sempre coloca, uma borda grandona aqui. Eu não gosto muito, particularmente, mas tem gente que não faz diferença, então, aí, só pra vocês verem. Ele é de 25,7 polegadas, né, resolução Full HD IPS em 1 milissegundo. A entrada que ele tem aqui é somente HDMI, tá? E tem FreeSync também pra sincronizar com as placas de vídeo, beleza? Passando aqui na descrição completa, pra quem quiser dar uma pausinha pra dar uma olhada. Tá aí, também, completinho pra vocês olharem. Também ele tem essa inclinação, né, ângulo de 89 graus. E tem a inclinação aqui de visão, que seria aquela de lado, 178 graus, tá bom? Então, esse daqui é um monitor bem bacana pra quem quer um custo-benefício ultra-white aí. É bem legal também, você consegue dividir a tela, por exemplo, colocar um jogo de um lado, um Chrome do outro, enfim, né, pra quem gosta de uma opção mais diferente. Passando, então, pras duas últimas opções que eu recomendo mais. Essas daqui são as opções que eu acho mais interessantes pra quem é gamer, tá? Então, o primeiro de tudo é essa daqui da OAC, que é um monitor Speed de 24 polegadas, 75 Hz, 1 milissegundo, tem IPS também, Full HD a qualidade dele. E esse daqui é um monitor que ele é um pouco mais completo, tá? Ele tem aqui, como vocês podem ver, o braço dele. Vocês conseguem, então, mexer pra um lado e pro outro. Consegue mudar o ângulo. Consegue também, consegue mudar também a altura dele, que é bem bacana isso aí também. E o valor dele tá bem legal também, 914,40. Já teve outros valores um pouco melhor aí na Black Friday um tempo atrás. Mas, é claro, agora a gente já tá saindo da Black Friday e os preços começam a aumentar. Mas pode ser que você, na época que estiver vendo esse vídeo, pode ser que esteja com preço menor. Por isso, eu vou deixar os links aí embaixo na descrição pra vocês conferirem aí com o melhor preço, tá bom? As entradas que ele tem, então, é um HDMI e também um VGA pra vocês colocarem. Acredito também que vem com uma entrada de fone de ouvido pra você colocar. E também tem aqui a entrada de alimentação, que ela é um pouquinho maior do que as outras. Porque é um monitor que ele requer mais energia pra funcionar, tá bom? Vou passar aqui no geralzão das especificações, pra quem quiser dar uma olhadinha. E a princípio, então, este daqui é o penúltimo. E agora vamos para o último, que é o mesmo monitor que eu tenho aqui em casa, que é o que eu uso. Que é o AOC, o Hero, de 27 polegadas e 144 Hz. Este daqui já entra nessa linha mais gamer. Realmente, eu acho que este daqui seria bem bacana pra você adquirir se você quer uma coisa mais bacana, assim, né? Pra você ter, se você quer uma coisa, assim, mais entrando nessa linha gamer. Então, ele tem essa questão do G-Sync, que sincroniza com as placas de vídeo da NVIDIA. Então, a taxa de frames ali fica sincronizado com o monitor. Também ele é de 27 polegadas, né? Como eu já tinha falado. O modelo dele é o Hero. E também ele vai ter todo esse ajuste de ângulo, de altura e tudo mais pra você personalizar como você quiser. Tem também aqui, ó, essa possibilidade de você usar ele totalmente na vertical, né? Que eu acho legal. E as entradas que ele tem aqui, pelo menos no meu aqui, é DisplayPort. Ele tem também HDMI, entrada de fone de ouvido. E tem também, né, pra você colocar ali na tomada a fonte. A resolução dele é Full HD, 1920x1080. Como é um monitor mais, vamos dizer assim, gamer, ele não precisa ter uma resolução tão alta, né? Aqui também tá um pouquinho sobre a configuração dele. Ele é um monitor um pouquinho mais pesado mesmo, 5 quilos, mais ou menos. Ele é maior por ser de 27 polegadas e também tem bastante avaliação positiva aqui na Amazon, pelo menos. E foi aqui que eu comprei o meu e até hoje tá funcionando aí perfeitamente. Já faz mais de um ano, quase dois anos que eu tô com ele. Beleza, então, pessoal, vou deixar todos os links aí embaixo na descrição pra vocês. Qualquer dúvida sobre esse vídeo ou outros vídeos que vocês viram aqui no canal, chama aí no Instagram que tá passando aí na tela. Ou se não, aí embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Tem o link do Instagram também aí embaixo na descrição se vocês quiserem me chamar por lá. Deixa seu like, teu comentário também que é muito importante pra mim. Vou ficando por aqui, até mais, valeu, tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma